Oração da manhã e para todo dia 9 de julho de 2023, domingo, oração de Nossa Senhora Aparecida para proteção, graças e bênçãos. Amém. Queridas e queridos, que a sua manhã seja iluminada pelo Senhor com saúde, paz e uma renovação de forças e de esperança. Vamos sempre pedir a Deus que o dia de hoje seja mais produtivo que o de ontem. Acredite que o Senhor está do seu lado e Ele deseja sempre o melhor para você, nos momentos de medo e dúvida. Peça a Deus por força e coragem, pois o Senhor é o porto seguro de todos nós. Nunca se esqueça disso, nossa frase do dia é, e Deus tem um projeto para cada um descobrir a sua vocação, do Papa Francisco. Devemos sempre ouvir nosso coração e buscar realizar algo que tenhamos habilidade e prazer em executar. Vamos entregar a Deus todos os nossos pedidos e a seguir orar por proteção e prosperidade. Amém. Amém. Escrevam seus nomes nos comentários e entreguem todas as suas causas à Nossa Senhora Aparecida para que ela interceda junto a Jesus por todos os seus pedidos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Mantra de domingo Eu me permito descansar e me revigorar neste dia, amém Mantra do mês de julho O mês de julho me faz plena de saúde, oportunidades e vitórias, em todos os aspectos de minha vida e da vida de meus afetos, assim é e assim será Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre Assim seja, amém Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus Reze conosco, diariamente, para assim permanecer Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja, amém Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas E receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso Nós oramos por você Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo Que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém